Acontece nesta segunda-feira mais uma fase de lançamento do foguete Falcon 9 da SpaceX, que é parte do plano de distribuição de internet rápida em escalas globais. A decolagem ocorre na estação da Força Aera de Cabo Canaveral, no Complexo 40, às 9h10 da noite, pelo horário de Brasília. O foguete lançará os satélites de comunicação JCSAT-18, que oferecerão serviços de internet em regiões da Ásia-Pacífico, pouco favorecidas pela tecnologia. Construídos pela Boeing, os satélites de comunicação serão implantados aproximadamente 33 minutos após a decolagem. O lançamento foi planejado originalmente para novembro, mas foi adiado. Caso o lançamento não ocorra hoje, uma nova tentativa será marcada esta terça-feira, no mesmo horário. Abertura 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 Abertura